Luiz Gustavo, esse homem forte da foto, começou a passar mal há uma semana. A febre não baixava com a medicação que o médico passou, cada vez mais sentindo dor nas pernas, principalmente na panturrilha, o olho bastante amarelo, diarreia constante, não consegue comer. Tudo que ele come volta para fora e cada vez mais depiletado, a pressão só aumenta. A esposa conta que ele foi levado para a UPA Flamboianha Aparecida e a hipótese foi de que ele estivesse com dengue. Ele saiu de casa com 39,9 de febre, bastante alta. Chegaram lá, não estavam fazendo exame, o médico apenas falou que era dengue, sem fazer nenhum exame. A mãe achou estranho os sintomas do filho, não parecia ser dengue. Reclamou muita dor na perna, dor no corpo, mas as pernas eram que mais doía. O olho dele, bem amarelado e muito fraco, ali me chamou muita atenção. O diagnóstico foi fechado depois de voltar à emergência e ser internado. Leptospirose, como mostra esse documento de notificação da doença feito na UPA Flamboianha. A leptospirose é uma doença infecciosa causada pela urina de animais, principalmente ratos, infectados pela bactéria leptospira. Ela entra na pele através de ferimentos ou então em mucosas, quando a pessoa fica por muito tempo tendo contato com a água contaminada. A família do Luiz acredita que ele pegou a doença numa situação parecida com essa última, já que ele trabalha como montador de barracas na feira da madrugada. E ficou por um longo período durante o trabalho, tendo contato com a enxurrada durante um dia de chuva. Diante do agravamento da doença, a família teme pela vida de Luiz Gustavo. Eu preciso do meu esposo. Eu tenho três filhas com ele, 14 anos com ele. Eu posso perder ele. Depois de muita espera, a secretarista do Aude Saúde informou que foi autorizado o encaminhamento de Luiz Gustavo para o Hospital de Doenças Tropicais, o HDT. A família esperava pela transferência. Estou aqui, mas só Deus sabe como está o meu coração. Estou aqui, mas só Deus sabe como está o meu coração. Estou aqui, mas só Deus sabe como está o meu coração.